Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre meu novo cartão Banrisu Mastercard Black É, o Banrisu aprovou aí um cartão Mastercard Black pra mim o nome vem aqui em cima, conforme vocês estão vendo e é sobre este assunto que iremos falar aqui no canal hoje E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como o Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do banco Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal um grande abraço Gente, recebi o meu cartão, o primeiro cartão do Banrisu Mastercard Black É, um cartão lindíssimo, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo o cartão, o nome vem em cima, né? Primeira vez que eu vejo um cartão nesse modelo, né? Neste formato, com o nome em cima, né? E também, contactless aqui em cima, bem na pontinha, tá vendo que legal? E o nome Banrisu Prateado Black Mastercard Então bem legal, bonito Aqui a cor preta mais forte E aqui mais um preto claro Parece um cinza, mas é um preto claro Então essas duas cores de preto, né? Junto ao cartão Black, lindíssimo do Banrisu Logo atrás do cartão, você vê o símbolo Banco 24 Horas E também, pedindo pra você baixar o aplicativo digital do Banrisu, tá? Então atrás do cartão também é bem discreto as informações Além do número de cartão, validade, código de segurança também Este cartão só está disponível pra quem é cliente do Banco Banrisu Você precisa abrir uma conta, né? Comprovar a sua renda E aí sim, pedir o cartão Black ou Infinity Ou outros cartões que o banco trabalha O cartão vem com este material O kit Boas Vidas do Banco É este material que vem, né? Então Mastercard Black Banrisu Prateado Mastercard Black aqui em cima E quando você abre, então, o material do cartão O cartão, ele vem aqui dentro Neste material aqui, nessa parte Colado, né? Explicando pra vocês como utilizar o cartão Os benefícios da Mastercard Black, tá certo? O Banri Club, que eu vou explicar pra vocês já já Em todo sentido, né? Vem mostrando o símbolo do cartão Banrisu Mastercard Black, exatamente como este cartão Então, diferente de outros bancos Que colocam qualquer imagem aqui Esse não, ele vem exatamente igualzinho Este cartão, aqui também Dentro do flyer da Mastercard Black E toda a cobertura Que eu vou explicar pra vocês Que tem o cartão Mastercard Black Do Banrisu, além de um benefício Exclusivo do cartão Que só o Banrisu tem também Pra que vocês conheçam, então Dentro do aplicativo do Banrisu Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens De como aparece no meu aplicativo Banrisu Digital O modelo do cartão E as informações deste cartão Então, veja comigo na tela do vídeo Conforme você está vendo a tela do vídeo Você está vendo o cartão escrito Banrisu Black O meu nome e o número eu apaguei Logicamente fica em cima do meu nome Aí tem um cadeadinho Que eu posso bloquear e desbloquear O cartão ao mesmo tempo Tem aí vencimento da fatura Dia melhor de compra E pontos Banrisu Que é o programa de pontos Do Banrisu Fatura em aberto O limite total do cartão E disponível Pra adquirir o cartão Banrisu Então você precisa ser correntista Do banco Ter uma renda comprovada Acima de 15 mil reais Ou mais E se enquadrar o perfil Do cartão Black Ou Infinity No caso aqui Nós estamos falando do Mastercard Black De alta renda do Banrisu O Banrisu tem dois tipos de contas Conta afinidade Para clientes perfil alta renda do banco E o cliente também Onde não existe o perfil afinidade Você é enquadrado Ao perfil de alta renda do banco No entanto O perfil é alta renda Mas não é afinidade Então tem esses dois Propósitos do banco Onde não existe uma agência afinidade Você pode ser o perfil alta renda E também ter o cartão Black e Infinity Que também Numa afinidade Teria esses cartões Tá certo? Vamos então conhecer Os benefícios Anuidade Isenção Deste cartão Lembrando mais uma vez Que para abrir conta No Banrisu Você tem que ir em agências Pessoalmente Tá? Não existe abertura de conta Digital Neste momento Precisa ser presencial Ok? Os benefícios do cartão Isenção de anuidade Nos primeiros seis meses Promoção por tempo limitado Ou seja Você tem seis meses De isenção Quando pede este cartão No caso Eu pedi na semana Verde e amarelo Então eu tenho Um ano de isenção Neste cartão Tá ok? Possibilidade de solicitar Ter três cartões adicionais Totalmente grátis Tá certo? A partir de 12 anos de idade Já pode solicitar o cartão Adicional Três Totalmente grátis Banri Clube A cada um dólar gasto Equivale a 2,2 pontos No programa Banri Clube Do cartão Banri Sul Mastercard Black Substituição emergencial Do cartão Saque no Brasil e no exterior Serviço de SMS Benefícios especiais Pelo telefone 0800 725 2025 Mastercard Concierge Serviço de viagem Mastercard Airport Experiências em sala VIP Pelo programa Lounge Key No entanto Neste momento Que eu estou gravando o vídeo Ou seja Ainda no mês de outubro Este cartão Banri Sul Não te dá Nenhum acesso grátis Junto ao programa Lounge Key Você teria que pagar 32 dólares Por acesso Nas salas VIP No entanto Ele te dá acesso A sala VIP Mastercard Black Em Guarulhos Na sala VIP 1 E sala VIP 2 Tá ok? Caso você use o cartão Na sala VIP Mastercard Black E os adicionais Não tenham o cartão Adicional Black Eles irão pagar Então 182 de acompanhante Se tiver o cartão Adicional Mastercard Black Não paga nada Sem o cartão Mastercard Black Até 3 acompanhantes 132 reais Por acompanhante Sem o cartão Mastercard Black Tá ok? Boingo Wi-Fi Totalmente grátis Programa Price Cities Mastercard Black Emergência Médica Em Viagem Certificado de Cheirinho Proteção de Bagagem E Inconveniências De Viagem Master Seguro De Viagens Agora o Banrisul Ele grifa Esse benefício Como exclusivo Do banco Então Master Seguro De Viagens Exclusivo Para clientes Do Banrisul Tá? Tá em negrito Tá bem vermelho Aqui Junto ao Contrato Do Banrisul Master Seguro De Automóveis Veículo Alugado Protegido Proteção Contra roubo Em caixas Eletrônicos Garantia Estendida Original Compra Protegida Pagamento Da fatura Correntista Do Banrisul Débito Em Conta Banrisul Digital Internet Bank Banrifone E Caixas Eletrônicos Do Banrisul Para não correntistas Ficha de compensação Pagável Em qualquer banco Até o vencimento Ou pagamento Ao avulso Nos caixas De qualquer agência Do Banrisul Deveriam ter Alguma campanha Para quem não era correntista Solicitar o cartão Então deve existir Alguns clientes Que não são correntistas Que tem o cartão E existe Então essa possibilidade Também Anuidade do cartão É R$780 E é parcelado Em 12 vezes É uma das menores anuidades Também para um cartão Versão Mastercard Black E lembrando Que você pode solicitar Três cartões Adicionais Totalmente grátis O cartão Pode ficar livre Da anuidade Sim Se a fatura Fechar em R$4.000 Ou mais Isenta 50% Desta anuidade Se você gastar De R$8.000 Ou mais Ou seja Fechou a fatura Em R$8.000 Ou mais Isenta 100% Anuidade Do seu cartão Naquele mês Que você atingiu A sua meta R$4.000 Ou mais Isenta 50% R$8.000 Ou mais Isenta 100% Da anuidade Do seu cartão Black Do Banrisul Vamos então A cobertura Que o Mastercard Black Do Banrisul Tem também Junto a versão Black Master seguro De automóveis Veículo alugado Protegido Até R$75.000 Por incidente Seguro de acidentes Em viagem Morte acidental Até R$6.000 Por pessoa Segurada Seguro de acidente De viagem De transporte comum Contra morte acidental Até R$1.000 Dentro de seguro médico Em viagem Master Assis Black Nós vamos encontrar Despesas médicas E hospitalares Em viagem Ao exterior Acidente Ou doença súbita Até R$150.000 Benefício em dinheiro Para paciente internado Até R$200.000 Por dia Por até 30 dias Translado médico Remoção médica Até R$100.000 Retorno em classe executiva Até R$7.500 Para passagens aéreas De qualquer classe Prorrogação da estadia Até R$250.000 Por dia Por até 5 dias Acompanhante em caso De hospitalização Prolongada E hospedagem Até R$7.500 Para passagem Ida e volta Podendo ser passagem Aérea de qualquer classe E R$250.000 Por dia Por até 5 dias Retorno de menores Idosos Até R$25.000 Despesa de transporte VIP Até R$2.000 Despesas complementares Em caso de acidente Até R$150 Despesa com hospedagem de pet Até R$500 Que legal né Essa parte onde fala Que a hospedagem de pet Tem R$500 Porque geralmente não tinha E agora estão colocando o pet Como principal também Translado de corpo Repatriação funerária Até R$100.000 Regresso sanitário Repatriação médica Também até R$100.000 Proteção de bagagem Atraso de bagagem Até R$600 Perda de bagagem Até R$3.000 Inconveniência de viagem Até R$3.000 Garantia estendida original Até R$2.500 Por incidente sujeito Ao máximo de até R$5.000 Por conta Durante um período de 12 meses Portanto Está aí para vocês Todos os benefícios Que o cartão Mastercard Black Junto ao Banco Banho Sul Tem também Pontuação 2.2 A cada dólar gasto Três adicionais grátis E o limite mínimo Desse cartão Começa com R$20.000 Ou seja Você tem uma renda de R$15.000 Você pode ter um cartão Com limite mínimo De R$20.000 É um cartão completo Luxuoso E dificílimo De ter também São poucas pessoas Que a gente conhece Que tem o cartão Black do Banho Sul Provavelmente na rede social Somos o primeiro canal Do YouTube A trazer para vocês Completo Um cartão Como este Do Banho Sul Para vocês De altíssima renda Um cartão lindíssimo E recheado De benefícios Como este Do Banho Sul Leandro Vale a pena ter um cartão Do Banho Sul Comparado a outros Cartões Black Como vocês viram Ele tem todos Os benefícios Que o Mastercard Black Tem Coberturas Tem também A única coisa Que falta Para este cartão É acesso grátis Junto às salas VIP Ao programa Lounge Key Uma porque Quem viaja bastante Fica em sala VIP Não gostaria De pagar então Acesso ao Lounge Key Nacional Ou internacional Lembrando Que para voos Internacionais Você tem acesso grátis A sala VIP Mastercard Black 1 e 2 Em Guarulhos Já se você precisar De usar então Uma sala VIP Grátis Não teria Neste momento Mas tudo indica Que o Banho Sul Irá lançar Também Acesso grátis Junto ao programa Lounge Key Dentro de alguns meses Teremos então Acesso grátis Provavelmente Junto a este cartão Também Pessoal Eu espero então Que vocês Têm gostado Do meu cartão Mastercard Black Do Banho Sul Que chegou Chegando hein Banho Sul Black Aqui no canal Cartões de crédito A alta renda Vamos para os abraços Então Felipe Nogueira Um grande abraço Meu amigo Emerson Chide É Aí do Banho Sul Emerson Que é fã Do Banho Sul De Porto Alegre Em Emerson Um grande abraço Meu amigo Conheci o Emerson Inclusive Aí No sábado Né Nosso encontro De membros Aí em Porto Alegre No Tierra De Parrilla De Fuego Conheci a esposa dele Conheci o Emerson A filha do Emerson Emerson Obrigado pelo carinho Pela força aí No Banho Sul Inclusive Também aí Em Porto Alegre Foi um prazer Conhecê-lo também Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus